O Unique 5000 da GE é uma nova plataforma de sensores de pressão, feitos, baseados em você. Seu projeto modular permite obter mais de 100 mil combinações, incluindo diversas versões para áreas classificadas, possibilitando especificar um sensor que atenda exatamente às suas necessidades. A linha Unique 5000 foi desenvolvida com a comprovada tradição e a tecnologia da DRAC, que, aliada às mais avançadas técnicas de fabricação, proporciona uma linha de sensores de pressão piezoresistivos de alta qualidade. Com a tecnologia de silício DRAC e circuitos eletrônicos analógicos, os sensores de pressão Unique 5000 se destacam pelas suas características técnicas. O projeto modular da linha Unique 5000 permite obter mais de 100 mil combinações, incluindo versões para áreas classificadas, facilitando a configuração do sensor, ideal para quase todo tipo de aplicação. E não é preciso ser especialista em sensores para escolher o ideal para você. Nosso configurador online simplifica o processo. Utilizamos a nossa experiência para conduzi-lo pelas etapas do processo. O recurso completo de ajuda online explica o processo para tomar as decisões certas para o seu sensor. Usar o configurador é simples. São cinco principais etapas. Você paga apenas pelo nível de exatidão e desempenho térmico necessários e especifica os certificados de calibração que atendam à sua aplicação. E por fim, cinco, selecione a conexão de pressão. Pronto! Você criou o sensor ideal em cinco etapas simples. O uso de componentes padronizados de alta qualidade, além de técnicas de fabricação enxuta, permite encomendar um sensor customizado e confiável por um preço competitivo e com curto prazo de entrega. Para obter outras informações sobre os sensores Unique 5000 antes de usar o configurador, assista a um dos nossos webinários ou solicite atendimento por telefone clicando na opção desejada no site. Sensor Unique 5000 da GE. Feito baseado em você. Configure hoje o seu. Música Música